A macro região integrada em tempo real aqui no Jornal da Clube, chegou a vez de acompanhar as informações direto do pronto-socorro lá da cidade de Franca com Fernando Lima. Vai lá, Fernando. Olha, André, cenário aqui em Franca muito diferente desses mostrados aí pelo pessoal das outras cidades, assim como o Marcos Santana vai mostrar pra vocês. A gente tem um movimento intenso no Álvaro Azuz, eu contei mais de 50 pacientes aguardando o atendimento por aqui, um número alto e que vem se mantendo nas últimas semanas, nessa média, neste patamar. Algumas pessoas esperando aqui do lado de fora pra ser atendida nessa terça-feira de movimento intenso aqui no local. André, há vários dias a gente vem mostrando e destacando a reclamação da demora no atendimento aqui no Álvaro Azuz. Nessa terça-feira, infelizmente, não é diferente. Alguns pacientes estão passando horas aguardando por atendimento aqui no local. É difícil, viu, encontrar alguém aqui que não esteja insatisfeito com esta situação. Uma das pacientes me relatou que alguns até desistem do atendimento e vão pra casa. Olha só que situação absurda em plena pandemia. O que chama bastante atenção, André, é que essa passagem das pessoas pelo médico, ela não é demorada. Algumas consultas demoram aí cerca de 20 minutos. Então fica a pergunta, né, o porquê dessa demora em chamar os pacientes pro interior do PS, essa é a demora que está sendo registrada. Só pra lembrar, André, como a gente vem destacando, a gente destacou ontem, a Prefeitura e o Ministério Público, eles estão realizando uma auditoria, uma investigação sobre esta demora aqui no local. A Secretaria recebeu, na semana passada, uma denúncia sobre uma possível operação tartaruga. A gente mostrou ontem aqui no Jornal da Clube e essa investigação prossegue. Mas o que a gente espera é que seja uma investigação rápida, né, André? Porque, afinal, quando o assunto é saúde, não dá pra ficar esperando tanto tempo assim. É com você. É verdade, Fernando. E a situação de Franca é a pior situação de toda a macro região, pelo que a gente vem acompanhando, né? Você tem mostrado aí uma certa lotação nos últimos dias e a situação fica mais preocupante porque não tem leitos. São apenas 37 leitos de UTI, então faltou um planejamento aí da Prefeitura, faltou planejamento do governo do Estado em olhar com mais carinho aí pra região de Franca, né? E agora quem sofre é a população. Inclusive, a gente sabe disso, Franca periga voltar pra fase vermelha do Plano São Paulo de flexibilização, se continuar com essa taxa alta aí em torno dos 100% dos leitos disponíveis. Então, que a Prefeitura, o governo do Estado, olhe aí com mais carinho pra região de Franca. Fernando, atualize então também a população francana com relação aos dados da pandemia por aí. Vamos lá, então, André. Olha, ontem foram registrados mais 90 casos positivos do coronavírus e o total chegou agora a 5.896. Os casos suspeitos subiram para 970, mas os negativos também subiram e chegaram agora a 7.859. Infelizmente, ontem foram registradas mais quatro mortes causadas pela Covid-19 aqui em Franca, assim como eu destaquei no primeiro giro. São dois homens e duas mulheres e o total de mortes chegou agora a 132. A gente deixa aí a nossa solidariedade pra todas essas famílias que estão sofrendo com esta situação. A notícia boa, André, fica por conta dos recuperados. Este número também subiu, saiu de 1.722 para 1.753. E a gente espera, claro, que este número suba cada vez mais. André, falando um pouquinho dos leitos que você destacou aí, antes da gente voltar aqui na segunda pergunta, atualmente são 37 leitos, destes 33 estão ocupados. Porém, a conta é feita também com os leitos particulares. Eu tenho aqui um número também. São 18 e destes 13 estão sendo usados. Isso deixa a cidade, André, com uma taxa de ocupação de 84%. Ou seja, não é suficiente para que a cidade se mantenha na fase amarela. E o que significa isso? Que a cidade, infelizmente, corre o sério risco de voltar para a fase vermelha. E para piorar a situação, André, agora é um mês de fase. Ou seja, se a cidade voltar para a fase vermelha somente no mês de novembro. A gente segue acompanhando, torcendo e cobrando também para que as autoridades façam aí a sua parte para não deixar isso acontecer. Né, André? É com você. Com certeza, Fernando. Hoje, então, nós temos quatro leitos disponíveis aí no SUS. Até alguns dias, fim de semana, eram todos ocupados. Então, os 37 estavam ocupados. A gente sabe que liberou esses quatro, infelizmente, porque algumas pessoas faleceram no fim de semana lá na Santa Casa. Então, vamos continuar cobrando aqui da Prefeitura de Franca, do atual governo, do governo do Estado, uma atitude, olhar com mais carinho aí para a cidade de Franca. Muito obrigado, Fernando.